Aconteceu de 10 a 12 de setembro a terceira edição da Feira do Microempreendedor Individual, o MEI em Mariópolis, no Parque de Eventos. Contou com apresentações artísticas, teve a segunda edição da campanha Dote uma Patinha, ainda durante o evento teve a primeira corrida e caminhada virtual Sicredi Mariópolis. Esta edição da feira contou com 20 expositores. Nós temos que agradecer a esses empresários que estão acreditando na sua empresa e acredito que vai ser uma feira de grande importância para a Mariópolis e principalmente para os nossos pequenos empresários que vêm aí por seus produtos de qualidade. Cada expositor usa da sua criatividade trazendo o seu produto e montando o seu stand. Isso é muito importante e muito legal de ver, cada stand que vocês visitaram, vocês puderam perceber que usa a criatividade, cada um monta de uma forma, cada um faz o seu espaço trazendo harmonia, alegria e descontração para esse evento que é tão importante para o município. Leandra Miglioranza começou com Orquídeas, seu empreendimento, cinco anos de loja, hoje são em três sócias e o projeto expandiu. Na pandemia nós decidimos que nós iríamos nos reinventar, porque nós ficamos por um período paradas e nós não poderíamos ficar esperando algo que nós não sabíamos o que nós teríamos que enfrentar. Então nós decidimos, na pandemia, criar uma linha de saboaria artesanal e deu super certo. A Camila Santana e a irmã confeccionam e customizam artigos para o cabelo. Nós decidimos participar para estar divulgando nosso trabalho, nosso trabalho é todo feito à mão, desde a chiara até os laços. E acho que através da feira a gente vai conseguir alcançar mais compradores, divulgar bem mais nosso trabalho dentro de Mariópolis. E acho que o que eu queria seria mais isso também. No ramo da perfumaria está a Marisa Sela. Ela foi impulsionada a investir ainda mais no seu negócio depois de participar de uma feira do MEI. A gente já tinha a loja virtual e aí com a feira do MEI de 2019 a gente conseguiu tirar a loja do virtual e trazer ela para a física. Agora já fazem dois anos que a gente tem a loja física e foi a feira do MEI que impulsionou a gente para esse momento de participar mais uma vez. A feira é uma oportunidade para divulgar o empreendimento, os produtos e fazer negócios. A abrangência realmente acaba sendo a nível nacional mesmo porque a gente consegue atender os públicos virtualmente. E aí então a gente continua esse projeto. O pessoal estava carente também de eventos, necessitando o contato com o público. Muitos MEIs eles não têm um espaço físico adequado, muitos atendem por encomenda. Então a feira é um momento que se mostra ao mercado. Os MEIs têm essa oportunidade de aparecer e fazer novos contatos. Essa rede de contatos fica maravilhosa.